Seguinte, a gente vai trazer, infelizmente, na verdade, um caso gravíssimo de um acidente que aconteceu envolvendo um trator, né Val? É isso, viu Erlan? E o que deixa esse caso ainda mais revoltante é que o condutor desse trator que causou um acidente que deixou uma pessoa morta e cinco gravemente feridos apresentava sinais de embriaguez no momento em que foi ali autuado em flagrante. O caso que vem lá de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas, segundo o SAMU, o condutor ficou entre os feridos e tinha sinais de embriaguez, né? Ainda de acordo com testemunhas, o operador do trator perdeu o controle do veículo e atingiu duas casas. O condutor sofreu uma fratura na perna, já um ajudante que estava com ele foi arremessado para fora do trator e morreu ainda no local. A casa de uma família com quatro pessoas foi a mais atingida, o casal e duas crianças foram levadas para a unidade de pronto atendimento da cidade e o trator envolvido no acidente faz o recolhimento de lixo lá na região que pertence à Prefeitura de São Miguel dos Campos. O município informou que está dando ali assistência às famílias das vítimas envolvidas e que também aguarda a perícia para que possa, então, determinar o que pode ter causado esse acidente. Mas, já de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que fez os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, inclusive, o próprio condutor relatou que ele apresentava sinais de embriaguez, estava invisivelmente embriagado, que isso pode, sim, ter colaborado para esse acidente trágico que vem lá do estado da Lagoas. Realmente é triste, viu, isso. E eu já falei, eu não entendo por que que os deputados já não criaram uma lei que trate uma pessoa que dirige embriagada exatamente como se tivesse cometido um homicídio. Porque é isso que acontece. É a mesma coisa que pegar a faca, é a mesma coisa que ir lá atirar. Se a pessoa bebe e assume a direção, ela está assumindo o risco de matar. A pessoa, justamente, assume o risco, né? Se coloca realmente em risco aí, coloca em risco a vida de outras pessoas. Também caro como homicídio total, porque a pessoa tem a consciência, né? Que se está bebendo, algo pode acontecer e pode dar um B.O., né? A gente... Ela se transforma em uma verdadeira arma, né? Isso, justamente. Eu acredito que muita gente tem aquele pensamento, ah, mas eu vou beber pouquinho, vai ser só isso aqui, então vou dirigir só até ali. Inclusive, até porque em São Miguel, né? Que é uma praia belíssima de Alagoas, uma das principais praias do estado. É uma praia, inclusive, que tem muita mansão, muita casa grã, muito casarão, sabe? É um público bem VIP. É pequeno, é uma cidade pequenininha. Ruas pequenininhas ali, é tudo muito pequenininho. Então, assim, imagino como é que não deveria estar o condutor desse veículo, né? Realmente tristeza isso, viu? Uma tristeza sem precedentes. Minha nossa senhora. Só fazem alguma coisa quando um filho de juiz é atingido, quando o filho de alguém, de alguém importante é atingido. Enquanto a população que elege esse bando de vagabundos que estão no poder hoje em dia, fica aí a mercer dessa situação. Enfim. Espero que nós possamos as eleições em sumud, né? Espero que nós possamos as eleições... Ó, se alguém chega pra comprar o seu voto, pegue o dinheiro e vote em outro. Porque você já sabe que esse não presta, viu? Não venda o seu voto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Bem... É...